O que aconteceu com a equipe que vinha de quatro vitórias seguidas? Eu acho que os primeiros 15, 20 minutos o Grêmio ia tentar, ia sair com essa pose de bola que tem, tentando por um meio encontrar espaços, a gente acho que ficou bem fechada, tivemos as situações mais claras com esse lance dentro da área de impedimento, que não supimos aproveitar. E você quando está nessa competição, enfrentando um time com grande qualidade, se não concreta as situações que tem, depois começa por pagar caro e eles conseguiram o golo, esses 10 minutos, como você falou, foram fatais para a gente. É difícil, momento difícil, porque a gente estava ilusionado e como tinha começado o jogo, até deu para saber que podíamos sair daqui com um bom resultado, mas infelizmente não aconteceu isso, agora temos que pensar já no brasileiro no jogo do domingo. Lúcio, claro que agora tem campeonato brasileiro, tem libertadores também, mas é um resultado que o torcedor fica se questionando, será que tem como reverter? Como que vai ser a postura do Atlético na partida de ida? Isso já passa na cabeça de vocês? Tem que passar, não? É óbvio que o nosso torcedor tem todo o direito de cobrar, a gente perde por uma diferença muito abultada, um jogo que sabemos que é de mata-mata, que tínhamos experiência já, que tínhamos jogado, mas o nosso grupo muito forte, o que nos levou até aqui foi isso mesmo, foi essa união mesmo, quando a gente começou mal, o Brasileiro, vem agora de quatro vitórias consecutivas, então tentar focar logo na recuperação da gente que jogou mais e pensar no domingo, não? Como falei, estamos dolidos por ter perdido por uma grande diferença, mas toca continuar e saber que o domingo já tem uma nova batalha. Como é que você define essa derrota, Lúcio? Você que é um jogador experiente, um 4x0, para um Grêmio que está em grande fase. É, você quando perde 4x0 não tem muito para explicar, não? Acho que, como falei antes, sabíamos da força do Grêmio, sabíamos das características desses jogadores, um time que fica com muita pose bola, que joga muito bem, que tenta procurar esses espaços por dentro, mas a gente se fechou bem nos primeiros minutos, criamos uma ou duas situações que poderíamos ter convertido em um golo, e você sabe que nesta competição, convertindo em um golo, o jogo pode mudar completamente, mas jogando fora, não tem muita explicação onde você perde 4x0, se não toca continuar a trabalhar, e como falei, já o domingo tentar conseguir três pontos fora de casa, que também é importante para o jogo da Libertadores também. Lúcio, duas questões aqui, por gentileza. Primeiro sobre o Nicão. O jogador já tem amarelo e, de repente, toma um drible. Não é hora de pensar que não pode fazer uma falta daquela já tendo amarelo. Com a sua experiência, queria que você avaliasse o que aconteceu, porque com a menos ficou muito mais difícil para quem já perdia por 3x0. E também, sobre essa função que o Rosseto fez hoje, normalmente, você também joga de segundo volante, mas normalmente é você que faz, esse homem que se desgruda mais do meio para ir lá e dar o primeiro combate. Como é que se avaliou essa escolha? O que você acha dessa tua função? Você acha que ela realmente é bem fundamental mesmo para o time? Ah, enquanto o Nicão, a gente não pode cair sobre um jogador, nem muito menos. E até porque aconteceu comigo há pouco tempo também, então não tem um motivo que seja por isso. Um jogador dentro do campo está muitas vezes com a cabeça a muita revolução e é muito difícil você se controlar. Acho também que não foi uma falta para o amarelo, o árbitro podia ter evitado, mas você sabe que está jogando fora, com a torcida também fazendo muito barulho. Muitas vezes o árbitro, se bem tem sido falta, foi falta, acho que poderia ter evitado o amarelo. E enquanto a Rosseto, ele já tem jogado aí. Eu quando cheguei mesmo, me lembro que o jogo contra São Paulo, ele já tinha jogado. É uma posição que ele faz também, é uma decisão do treinador. Aqui há um grupo, isso é o mais importante e nosso treinador já demonstrou que todo mundo tem que estar preparado porque não tem um time titular aqui, oportunidades, sabe, que chegam em qualquer momento para qualquer um, quando menos pensa. Isso foi uma decisão do treinador e acho também que o Rosseto não tenha feito um mau jogo. Lúcio, a gente até perguntou para o Eduardo Batista sobre o planejamento. Tem jogo domingo, tem jogo na Quarta Importante da Libertadores, no que diz respeito ao cansaço dos atletas mesmo. Você, por exemplo, se precisar jogar domingo, jogar na Quarta, como é que você está? Você aguentaria essa maratona de jogos aí pela frente? Eu vinha de sentir no último jogo contra a vitória, eu senti um pouco a coxa, um pouco presa, então preferi reservar e sair. Óbvio que, como você falou, vem muitos jogos aí, jogos importantes, jogos que a gente quer sempre estar, não? Mas é o professor que decide, sabemos que tem pouco tempo de recuperação e é muito importante isso, tentar recuperar da melhor forma. Obviamente que tanto eu como qualquer jogador do grupo sempre querem estar.